Ter acesso a informações é a melhor coisa do mundo. Como pode melhorar? A física quântica é o poder de absorção de energia informativa acessada pelo observador. Você pode sim, por ressonância, ter a sabedoria que quiser. O observador é você e o que absorve faculdades quando está com a pineal conectada com a consciência suprema que é Deus. Isso se torna possível através de uma decisão sua, sede de autoconhecimento. Saia da rotina e mergulhe para dentro de si mesmo, ainda hoje.